Um grupo de amigos, estudantes de arquitetura, unem esforços e concentram-se na vontade férrea de levar avante a ideia de um festival que promova a interação dos jovens criadores com o grande público e que sirva de mostra de trabalhos realizados no universo amplo das artes visuais, à semelhança de outros festivais como o Mapping Festival de Genebra e o OV Festival de Barcelona. Assim nasceu há um par de anos o Get Set, um festival totalmente independente que vai na 2ª edição e que leva ao Porto o que de melhor se faz a nível nacional e internacional no capítulo do design, arquitetura, vídeo, multimédia ou performance e instalação. O Luís Fernandes e o Luís Sousa foram dois dos fundadores deste festival e falam-nos de como tudo começou. Porto é o maior polo universitário do país, o maior polo politécnico, é a cidade que recebe o maior número de Erasmus anualmente. E é o polo das indústrias criativas, é onde está realmente a massa crítica e massa criativa. E não há nenhuma plataforma, nenhum evento que reúna e que apresente internacionalmente e que atraia também criativos internacionais a estarem na cidade a debater, a apresentar trabalhos, a produzir. O Porto não tem um design week, não tem nada com essas características. E o Get Set não quer ser um design week, quer ser o Get Set, com características muito próprias. E vem ocupar esse vazio e também cumprir com essa necessidade de apresentar trabalhos e há muita gente aí com falta de oportunidade para o fazer. De 3 a 9 de outubro, o Oporto Lab, um espaço laboratório de arquitetura e design, acolhe conferências, workshops e festas numa semana em que temas como crise, sustentabilidade, tecnologia e eficiência vão ser alvo de um posicionamento crítico em ambiente informal, por parte dos criadores e de todos os participantes. Se eu tivesse que explicar a uma pessoa, por exemplo, que não é do meio aquilo que a esperava no Get Set, eu dizia-lhe que aquilo que a esperava é o espanto, é a surpresa, é o inesperado. Porque no fundo, todos os artistas com quem nós trabalhamos e que nós convidamos para o nosso festival, o trabalho deles tem um caráter experimental muito acentuado, ainda por cima porque não estão presos a dogmas tradicionais relacionados com áreas artísticas clássicas. Está lançada a discussão e como plataforma é isso que queremos ser, é lançar temas para a discussão e ter cá pessoas que promovam esse networking e que alavanquem de alguma maneira ou que ajudem à inovação do setor criativo na cidade e no país em última análise. Don't Panic, Be Organic é este o lema da 2ª edição do Get Set, que acontece de 3 a 9 de outubro no Oporto Lab e em vários outros locais da Invicta.